...adversária da campeã do SmackDown, Lee Morgan, no Clash at the Castle, no País de Gales. E será uma dessas, Roberto, Shayna Baszler ou Raquel Rodrigues? E a Shayna Baszler é muito esperta, ela estava vendo, lógico, os combates anteriores, viu? Todo o castigo que já recebeu a Raquel Rodrigues nas pernas, e é o alvo dela. Shayna Baszler, que também é mestre nas submissões, atacando as pernas a Raquel Rodrigues. ...adversária, Shayna Baszler, afirmação na Dakota do Sul. Diante da Texana, Raquel Rodrigues joga contra as argolas de metal. Raquel Rodrigues está exausta. ...olha, Shayna Baszler bate na Raquel Rodrigues e olha para Lee Morgan dizendo, é o que te espera. Raquel Rodrigues conseguiu eliminar a Sônia de Ville. Depois, Shotzi, Zayali e Natalha. E a repetição desde a Sônia de Ville, o ataque vencido nas pernas da Raquel Rodrigues. ...os ombros, small packet, um... ...joelhada no rosto para fechar um, dois... ...a Raquel Rodrigues está sobrevivendo, essa é a verdade, a Shayna Baszler está dominando completamente. Está exausta a Raquel Rodrigues e sentindo muitas dores nas pernas. É o que eu ia dizer, Roberto, após quatro vitórias, só o fato dela ainda estar encarando a Shayna Baszler... ...é mérito para a texana Raquel Rodrigues. Com certeza. ...é para a gravata. ...ele restinho de energia numa avalanche no corner. Tenta alguma coisa. Tenta um milagre, é, Raquel Rodrigues. Twist em cima. Opa! Caiu no Kira for the clutch. Finalizador da Shayna Baszler. Vai botar a Raquel para dormir, hein? Vai botar a Raquel para dormir. ...é para a Raquel. Tenta se levantar, desesperada. É muito forte a Raquel Rodrigues. Conseguiu se levantar, apesar do cansaço, para chegar nas cordas. E levando um Kira for the clutch. Quase sem ar, a Raquel Rodrigues está desmaiando. Juíza já pronta para encerrar o combate. É como está o rosto. Está roxo o rosto da Raquel Rodrigues. Para o ringue. Rolamento, olha a chance, Raquel. Um, dois. Obrigado a soltar. Novo ataque da Shayna Baszler. Um, dois e três. Praticamente desmaiada a Raquel Rodrigues. E assim, a vitória de Shayna Baszler. Foi uma heroína a Raquel Rodrigues. Mas no final, a Shayna Baszler descansada. Conseguiu fácil, fácil a vitória. E agora, naquela encarada da Liv Morgan. Liv Morgan já sobreviveu. A Ronda Rousey vai ter que sobreviver também. A Shayna Baszler. Três de setembro. No Clash at the Castle. Liv Morgan. Shayna Baszler pelo título.